Fala, galera! Eu tô aqui na Mãe Soa Boda Amada e eu vou fazer um vídeo que é muito legal. Eu vou espionar a Hilary. Eu vou pegar os segredos dela, a identidade dela e é isso. Então vamos lá, galera! Gente, eu vou contar ajuda com meu pai, mas o meu pai já tá gravando eu, né? Tô gravando. Então a gente vai descobrir tudo da Hilary. Gosto, tudo que a gente puder fazer pra passar pra vocês. Então vem, gente. A Hilary tá gravando, então não vamos atrapalhar. Gente, a Hilary tá tirando foto. Eu vou cair lá nela e ver que ela é bondosa. Vamos. Tô filmando, viu? Pode ir lá, vai. Artozinho, meu Deus! Você machucou? Artozinho, levanta! Levanta! Caiu! Meu Deus! Artozinho, meu Deus! O cabelo tá rindo dele, Hilary! Gabriel, deixa de ser tonta! Ele machucou! O que aconteceu com ele, gente? Ele caiu, ele caiu! Puxa a cadeira aqui, cara! Ai, meu Deus! Puxa, puxa! Nossa Senhora! Ai, Artozinho! Você tá bem? Você machucou? Meu Deus! O que aconteceu, Arthur? Você perdeu o equilíbrio? Você quer um pouco de água? Não, não! Tá bem mesmo? Respira, Arthur! Ai, meu Deus! Tadinho! Gente, eu já descobri que a Hilary é bondosa! Gente, a Hilary tá ali dançando! E eu vou falar pra Hilary ir lá pra me ensinar a mim, hein? Eu tô indo, vem comigo! Hilary, minha filha tem a dançar? Me ensina! Vem cá! Tu vai jogar a perna? Sim! Desce, pro lado! Agora joga essa! Volta, pro outro! Joga, junta e vira! De novo! Joga, junta e vira! Agora é mais rápido! Um, um, tum! Tum, vou do lado! Tchau! Tum, tum, tum! Então eu vou bebrava! Não, não! Vem cá, vem cá, vem cá! Virou! Tirei de cabeça pra baixo! Força! Uuuuuh! Vai lá! Agora eu vou beber! Tá bom! Tira! 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 E eu vou ver o documento dela! Tira! Eu vou ver a idade dela e aí eu vou ver o aniversário dela! Qual o dia que é? Nossa! Tira! E descobriu que dia que ela faz aniversário, né, Arthurzinha? Tá te saindo! Ela tá lá! Tá! Vem, né, Arthurzinha? A moça dela aqui, ó! Aqui, aqui, aqui! Abre a mão pra gente ver! Aqui! Vai por aí! E só! Que você tem que achar o documento dela aí? Aí, ó! Aí, 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 aí! Vamos ver, vamos ver! Vai! Deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler! Pera aí, Arthur! Ela faz aniversário dia 28! Arthur, ela faz aniversário dia 28 de dezembro! É esse mês! Arthur, ela tem 20 anos! Nossa! Agora a gente tem que descobrir outras coisas! Vem aqui! Vem aqui, Arthur! Olha aqui, olha aqui! Nossa, galera, a gente... A gente descobriu a data de aniversário dela, Arthur! Sim, rapaz! Né? É! Que dia que ia fazer aniversário? 28! De dezembro! Sim! Arthur, o que a gente vai fazer? Tem que fazer uma festa pra ela, né? É! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Nossa! Então eu vou fazer... Hã? 21! É, vai fazer 21! Nossa! Pai, a gente vai ficar ali fazendo ginástica! E ela reproduz aquela luva lá! Aquela luva é dela própria? Isso! É, é muito legal, não é? Será que é? Mas como é que é? Ela que costura, será? Não sei, acho que ela ganha! Vamos lá, Arthur! Vamos descobrir? Vamos! Então vamos, vai lá! Vamos! Olha lá, gente! Vamos lá! Ô Hillary, o Arturzinho quer tirar uma dúvida com você! Hã? Essas luvas, quem criou? Eu que criei! Você que fez essas luvas? Olha pra você ver que legal! Olha que legal, Arturzinho! Sim! Você gostou? Sim! A pessoa... Tira uma dúvida pra ele! A pessoa que cria algo assim... É o quê? Estilista! Oi! E esse nome, Artur? Você sabia que era esse nome? Sim! Sabia? Você sabia? Ah! Acho que não, minha carinha! Eu também acho que não! Você só fingiu que sabe agora! Depois eu te empresto minha luz, tá bom? Pra gente fazer vídeo! Fechou? Pega aí! Arthur, dá pra você andar de bicicleta! É! Hã? Uhum! Então vamos aqui, vim aqui, Artur! Aí já descobrimos o que ela é também! A gente já é estilista! Nossa! Nossa, a gente tem que descobrir agora alguma coisa que ela gosta! Uhum! O que ela gosta? Passa de ginástica! Deixa eu comer! Nossa! Vamos descobrir alguma coisa que ela gosta de comer! O que ela gosta de comer pudim? Vamos tirar essa dúvida! Você cria um pudim especialista, papai! Vamos! Então vamos lá, vamos lá! Ô, Hillary! Tô querendo descobrir alguma coisa sobre você! Hã? O que você tem vontade de comer? De comer? Pudim! Ah! Sabe o que eu tava com vontade de comer essa semana? Hã? Pudim! Falei! Pudim! Você sabe fazer pudim? Eu não! Você que sabe! Não, você que sabe! É você que faz aqui esse pudim gostoso! Agora eu vou querer! Eu vou querer pudim! Você faz pra mim? Pede ele! Arthur, faz pudim pra mim? Tá bom! Yes! Eu vou comer pudim! Descubri uma outra coisa! Eu amo pudim! Ô, Gil, você também gosta de pudim? Eu amo pudim! Não, você gosta de Nutella! Você é o comedor de Nutella, né, Arthur? É! Só come Nutella, né? Não! Com pudim! E aí que dia passado você tava comendo um pote de Nutella? Pois é! Tá, mas e aqui, Arthur? Hum! Não se enfoco nele, não! Ai, gente! Arthurzinho! Hã? O que que você faz mais aí? O que você tá segurando esse trem? Eu também faço ginástica, gente! Eu vou fazer, tipo... Ela é ginástica, Arthur! Você sabia disso? Sim! Vou fazer um mortal pra trás na barra! Então faz lá! Não machuca não, hein? Não! Vai lá, pode! Caraca! Mata, Arthur! Você conhece? Você consegue? Então vai lá, tenta lá! Vai lá! Ela te ensina! Ela vai te ensinar! Ela te ensina! Vai lá, Arthurzinho! Gente, olha o carinho que já tem por ele! Vai! Vai, Arthurzinho! Vai, Arthurzinho! Segura! Você não aguenta não, Arthurzinho? Não, papai! É você que consegue, porque você é mais forte! Não, mas ela também com ela! Ela é forte, olha o braço dela! Confia! Só você segurar e travar e vai lá! Tá bom! Quero ver! Bora! Aí, galera! Vocês acham que Arthur vai conseguir? Nossa! Vai, vai! Vira! Solta não! Vira! Vai, vai, vai! Isso! Conseguiu! E aí, mas como é que você consegue fazer uma força dessas? Tem que fazer muita força! Nossa! Chocou todo pra trás e deu uma força aqui, olha! Viu? Uhum! Sim! Descobri uma outra coisa! Ela é ginasta! Ela é ginasta! Vamos descobrir uma outra coisa! Vamos! Vamos perguntar se ela não tem! Qual o segredo que ela tem? Nossa! Meu irmão está namorando! Hillary! Qual é o seu segredo? Meu segredo? Ah! É segredo! É segredo! Ah! Não vou contar! Você namora? Não! Não namoro! Ah! E você está com o seu segredo? Porque a gente está gravando! Está gravando! É! Ele está gravando hoje comigo! Mas! Ó! Se esse vídeo bater 100 mil likes, você mostra o seu segredo! Tá bom, então! Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu vou contar um segredo pra vocês! Se esse vídeo bater 100 mil likes, eu dou esse iPhone novinho para o Arturzinho! Noooou! Eu quero ver! Hein, Arthur? Galera! Está gerado? Está gerado! Galera, então vamos deixar o like para o Arturzinho ganhar um iPhone! Vamos! Akatei, se esse vídeo bater 100 mil likes, eu mesmo fazer o pudim pra ela!